Quando eu era mais novo Me dizia que eu não batia muito bem da minha mente Me chamar de louco ou de delinquente Mas o flow que te deixa inconsciente Toma hit, de repente Faz o drink, brinda com a gente Que os moleque tá vivendo uma vida consequente Viajando pro fundo do futuro subconsciente Foi por causa dela que eu entrei na cena Foi por ela mesmo que eu saí da cena Se eu tô em silêncio, quem ama é o sistema E sabe que eu sou moleque, problema, vai Toma lá, toma cá, tenta vir pra trocar Se eu tiver sonhando eu não preciso me acordar Tô vendo meu passado no presente E o presente no futuro e o futuro pisando no ar O que tinha no meu copo eu tô querendo saber Elas querem o meu corpo e eu querendo prazer Tô em todo lugar, não dá pra controlar Uh 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 Tô em todo lugar, não dá pra controlar Tô em todo lugar, não dá pra controlar O que tinha no meu corpo, tô querendo saber Elas querem o meu corpo e eu querendo prazer Tô em todo lugar, não dá pra controlar Tô em todo lugar, não dá pra controlar The waves of Rio, curse through my mind The truths we carry, and those we leave behind